Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. E o Amazonas já está com 48.785 casos confirmados do novo coronavírus. Aqui em Manaus são 20.785 e em 59 municípios do interior 28 mil casos. Apenas em Vira e Pichuna não tem nenhum caso confirmado da doença. A boa notícia é que o número de óbitos teve uma considerável redução. A média estadual teve a redução de 48%, se feito uma comparação nas duas últimas semanas do mês de maio. O número que era 205 passou para 107. Já a média aqui em Manaus foi melhor ainda, uma redução de 51% no número de óbitos, passando de 131 para 64. E a gente ainda fala de coronavírus. Nessa tarde de sábado eu estive no centro da cidade para mostrar a movimentação do comércio. Ontem foi o sexto dia da reabertura gradual proposta pelo governo do Amazonas. O movimento estava muito intenso e infelizmente muitas pessoas estavam ali aglomeradas sem as medidas, sem cumprir as medidas preventivas de combate ao novo coronavírus, como por exemplo o distanciamento social e também usar as máscaras. Ainda havia pessoas infelizmente sem as máscaras. A próxima etapa da reabertura será no próximo dia 15 de junho. E a gente espera, claro, que o número de casos tenha realmente uma redução para que possa prosseguir, já que o governador Wilson Lima condicionou essa reabertura do comércio com a redução do número de casos da Covid-19. E após recomendar o afastamento da secretária de Saúde, Simone Papaz, o Tribunal de Contas do Estado vai investigar um contrato onde a secretária acaba fazendo uma dispensa de licitação para contratar uma empresa que faz serviços de imagem lá no Hospital Newtonins. A gente, nessa semana, também vai acompanhar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde que deve ouvir a ex-secretária executiva da Suzane para apurar a situação em relação à compra de respiradores naquela loja de vinhos, o caso que ficou bastante conhecido. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.